No vídeo de hoje o Anime Fighters atualizou, e eu vou fazer o máximo de coisas possíveis pra poder pegar as coisas mais fortes e tentar chegar no 1-hit de PC. E meu time vai evoluir muito, então assiste o vídeo até o fim pra descobrir como fazer pra evoluir meu time com a nova atualização do Anime Fighters. Mesmo que eu deixo a noite toda, eu vou ficar no Anime Fighters pra farmar tempo, e no caso atualiza o jogo. Pelo menos eu consegui clonar aqui no Fate Demon, e mano, de um tempo pra cá eu consegui clonar aqui 10 judanos. Inclusive eu consigo botar um deles como protagonista, e acabo de atualizar o jogo. E o meu time inteiro tá nível 450, só que agora meu time inteiro tem protagonista, né? E o nível máximo do jogo é 450, então meu time inteiro de protagonista foi de bala. Eu vou ter que começar a upar todos eles pro 460 agora, mano. Mas pelo menos a incubadora aumentou o nível máximo, que vai dar uma ajudada. Então agora vamos ir de ilha em ilha aqui, colocando cada daizo em uma incubadora, e depois a gente vai pra nova ilha do Anime Fighters pra ver o que que tem de novo. Eu não sei nem se a nova ilha tem um novo divino, porque eu acabei de fazer meu time full judano. E eu tô esperando muito que, por favor, mano, deixa meu judano em paz, velho. Olha, o Zé que tá quase nível máximo, eu vou deixar ele aí, ó. Ele vai ter muitos daizo de prolpar, ele tem 5 daizo pra prolpar. Mas agora sim, vamos ver aqui no último mapa do jogo, né? Que é tipo, o último mapa não, penúltimo, né? Que é o de Bleach, e agora a gente vai pro Martial World, que é de Baki. E eu tô muito feliz porque recentemente eu vi Baki. Eu vi Baki o campeão e Baki rama. Vou dar uma equipe best aqui pra ver o que que é. Equipa, tá, equipou, calma, o que? Tá todo bugado aqui. Nossa, uma equipe best e agora um monte de Draconic, mano. Que crime, velho. E né, não? Tamo aqui no mundo de Baki, o campeão barra Baki rama. Inclusive tá aqui o Baki, o adolescente mais forte do mundo. E o Xelta aqui também. Eu vou até vir aqui e comprar, né, tipo, vários desses aqui, né? Vários, tipo, missãozinhas pra gente ver qual que é a montaria de Baki. Porque eu realmente não tenho ideia. Porque normalmente, pessoal de Baki, eu já vi o cara até nadando de um continente pro outro, mano. De tão insano que os caras lá são. Vamos descobrir agora qual a montaria, inclusive, vamos vir aqui, ó. E a montaria de Baki é um... Ah, é um dinossauro, rapaziada. Olha, ó, faz sentido. E ó, que bonito, velho. A gente dá pra pegar esse aqui também, ó. Eu quero completar já esse aqui, de pegar os cinco pessoais do Martial World. Então, né, vamos vir aqui e vamos trocar esse aqui por esse aqui de tempo mais sorte. E vamos equipar aqui o pessoal que me dá muita sorte, que é o Judano. E vamos ver se a gente consegue pegar aqui um secreto rápido. Será que a gente consegue, ó? Pegamos três Hetsukaiu. Ah, ele virou Toporoti. Cara, eu só quero pensar em Shiny só pra completar aqui, né, o negócio, velho. Cadê, ó? Olha, mano, tem, tipo, os carinhas tudo aqui, velho. Tem o maluco lá da Yakuza, tem várias coisas aqui. Quase que eu mando desfeite de mão de ralo. Que medo, velho. Tá, então eu posso tirar aqui. Eu só tenho que deixar o... Só deixei esses dois aqui agora. E eu tenho que tirar também o AutoCell do secreto, né, mano? Senão eu fico triste aqui. Tá, pegou um monte de Hetsukaiu agora. Meu Deus do céu. Mano, o que que é isso, mano? O Mítico Shiny aqui, ele é bugado, mano. Ele não tem a parte de baixo dele, mano. Que porcaria é essa, velho? Jogo bugou o Mítico Shiny, velho. Bom, mano, eu quero tentar pegar aqui, tipo, o personagem, né, secreto o mais rápido possível. Então, vamos tentar vir aqui e pegar ele, ó. Deixa eu até ver aqui se eu tô com as coisas certas. Eu tô com o quanto ele é? Eu tô com 27, mano. Ah, 27 dá pra pegar o personagem secreto bem rápido, mano. Eu quero tentar pegar ele aqui pra gente ver, mano. Enquanto isso, os personagens estão lá tudo pando, né, mano? Então, todos eles jupando lá de boa, né? Tipo, os pessoazinhos, tipo, de... Os Dicezinho, né? Cadê eles aqui, ó? Olha os Dice aqui, é tudo pando. Minha ideia era botar, tipo, nesse meu time aqui, ó. Que eu vou trocar meu time de Dice depois pra esse time aqui do Judano. Minha ideia era fazer um double protagonista neles. Só que vai ser muito treta de fazer isso. Mas eu vou tentar. No momento aqui, velho, tá difícil pegar um personagem secreto. Eu acho que eu vou lá no Event Hub. Sacar um evento aqui de luck, hein, velho. Um evento de luck que era interessante pra gente. Então, eu vou vir aqui no Challenge Hub pra ver como é que tá meu artefato. E olha aqui, ó. Tem um artefato de equipar mais um fighter. Eu vou colocar um artefato de tempo aqui, ó. Até pra ter um upgrade nele, hein, velho. Dei um upgradezinho aqui nele. Agora tá com 32.38 de sorte. Quase a quantidade de sorte, velho. Vai ser quase impossível de não pegar o secreto rápido, velho. E olhando aqui as coisas, o secreto eu acho que vai ser o Yujiro ou o Baki. Mas a gente deixa eu dar uma explorada no mapa aqui. Porque eu quero ver uma coisa. Aparentemente, nesse mapa aqui, não tem máquina de fazer, tipo, aqueles pessoais vindo, tipo... Avatar de divino e tal. Então, provavelmente, eu não sou o novo divino. O que significa que os meus Judanos ainda estão funcionando muito bem. Nesse caso, nada muda, né. Eu vou continuar girando aqui como se a gente fosse acontecendo. E olha só, baculidade pra vocês. Olha quantas estrelas eu já girei no penúltimo mapa. 52 milhões de estrelas. A gente disse em dois dias. E agora eu configurei o autoclique aqui pra ficar fazendo esse equipamento bem rápido. Se eu precisar nem tocar ali no mouse. E vamos ver, mano, como é que vai ser isso aqui. Porque eu tô muito afim de ver qual vai ser o secreto desse mapa, mano. Se vai ser, tipo, Pico, se vai ser o Yujiro. Se vai ser, tipo, o Baki. Eu quero ver quem vai ser o principal secreto de Baki. E se você é assim como eu, não sabe, mano. Comenta aqui embaixo qual personagem você acha que é. Se você gosta desse anime. Porque eu particularmente achei bem legal de assistir. E agora vamos ver aqui, mano. O que que vai acontecer, mano. Porque por enquanto tá vindo o Mítico, mano. Não tá vindo nem Mítico Shine, velho. Só Mítico. Mítico Shine vem às vezes. Só pensando bem se era com você do Kira. Só o secretinho. Só pra gente ver qual que é dele. E pronto, mano. Veio o secreto ali. E é o Ogro, mano. É o Yujiro Rama. Esse aqui vai pegar essa coleção do secreto. Vou botar aqui, ó. Secreto, cadê, ó? Secreto 41. Olha como ele vai. Ele é bem fortinho, mano. Até pro iníciozinho, ó. É, o Yujiro Rama, né, mano. É isso mais nada. Olha o Shoukosinho, ele Shine. O Shoukosinho, ele Shine, velho. Deixa eu ver. Eu tenho fruta secreta. Eu tenho 11 aqui. Dá pra dar uma brincada, hein, rapaziada. Dá pra dar uma brincada com essa fruta Shine aqui, hein, velho. 11 aqui dá 43% de sorte. É menos por cento do que, tipo, eu tenho mais chance de dar errado do que dar certo. Mas eu confio pra dar certo. E... Cadê? Cadê? Deu certo. Eu sabia, velho. Eu sabia, mano. Tá aí, mano. Yujiro Rama, moleque. Olha que personagem zica. E com isso aqui, então, a gente já me completa o nosso personagem aqui de pegar no multibaki. Agora vamos ver o que vai ter aqui de novo, né. Nível máximo muito pra 450. Novo nível de incubadora. New time, ainda super boost, time boost. Calma aí, tem um tempo agora. Mano, calma aí. Eu quero ver isso aqui, velho. Não é possível. Existe agora um super boost time, velho? Não tem aqui pra comprar, mano. Não tem nenhum negócio. Fashion Empire. Ó, o vendedor tá lá no Fashion Empire, mano. Agora tem que achar aqui onde fica esse mapa. Eu não tenho ideia de que mapa é esse. Aqui, ó. Mapa 30. Vamos ver. Tá vendendo aqui? Não tá vendendo aqui, mano. Eu planei um bagulho grátis aqui de XP, hein. Tem esse limit bundle aqui. Ah, tá aqui, ó. Vou comprar aqui só pra ver qual que é desse bagulho. Dá pra comprar várias vezes? Meu Deus, dá pra comprar várias vezes. Tá, mas agora que já pegou o secreto aqui, eu não preciso mais dele no meu time. Então, eu vou botar aqui de volta o evento de time. E eu vou ver quanto de tempo eu vou ficar com o meu time, com tudo boladão lá. E depois eu vou tacar a poção pra ver qual que é dela, velho. Então, a gente, vamos guardar aqui o Yujiro Hama, né. Tipo, na nossa cápsulazinha aqui, ó. Eu tô guardando todos os meus secretos. Cadê, ó? Tá ali, ó. 41. Todos os meus secretos tão aqui, rapaziada. Esse aqui é muito legal esse lugar, mano. Até o meu secreto de verão tá aqui, ó. Cadê ele? Aquele aqui, ó. Mas esse aqui é de verão tá aqui também, ó. Mas vamos ver aqui agora, mano. O nosso time aqui na time chamber tá dando atualmente. Deixa eu ver, ó. 20.53. Mas dá pra botar aqui o Rean. E vai pra quanto? Vai pra 23, eu acho, né? 22. Ah, mas falta dois pra equipar. Por isso que tá meio abaixo assim, mano. Ah, falta dois porque eu botei todos os outros dies aqui, velho. Então, eu tô com 22.5 ainda, tá? Tá, o que acontece aqui, então, é o seguinte. A gente vai usar agora a poção de super time boost pra ver quanto que aumenta ela. E a gente tá com 22.5. E agora a gente vai pra... 38! Meu Deus do céu, mano! Essa poção é a coisa mais roubada que tem, mano. 38, mano. Ela aumenta, tipo... Mano, ela aumenta, tipo, 14 vezes o tempo, velho. Que manejo é isso aqui, velho? Esse bicho aqui não muda nada, né? Que é do negócio... Mano, eu vou colocar um personagem meu pra clonar, velho. Eu vou clonar um personagem meu, velho. Provavelmente o personagem meu que eu vou botar pra clonar vai ser o meu... O meu Double Light Speed. Porque eu tô clonando eles pra poder acelerar mais ainda o tempo das coisas que eu vou fazer, né? Tipo, depois eu vou ficar com o time full Double Light Speed e vai aumentar muito o meu tempo pra clonar personagem. Ó, 7 dias tá ali, ó. Vamos vir aqui agora pra Time Chamber. Vai dar uma baixada ali no Double Light Speed, né? Porque eu tirei ele do time e eu já não tenho nem o que colocar aqui no lugar dele. Eu tô com 8 personagens só. Mesmo assim tá 37, mano. Tá muito mais rápido. E vamos ver isso aqui, ó. Olha isso, rapaziada. O bagulho desce muito rápido. Uma coisa que eu gosto de fazer é quanto tempo demoraria. Então, tipo, seria basicamente 7 dias, né? Vezes 24, que são 24 horas. Dá 168 horas. Mais 11 horas. 7 dias eu demoro 179 horas pra clonar um bicho desse aqui. Só que 179 horas tem 60 minutos. Ou seja, 10.740 minutos. No caso, 1 hora precisa ser 20 minutos, né? Então, basicamente, dá essa conta aqui. Essa aqui é a quantidade de minutos que eu demoraria pra clonar um bicho desse. Só que a gente agora bota pra dividir por 37,18. Que é o tempo ali que tá dando. Fica 288 minutos. Esse dividido por 60, que é a hora. São 4 horas de 80. Então, dá 5 horas de 20 pra clonar cada um desse Spade Demon. Mano, 5 horas de 20. Vocês tem noção que antes eu tô demorando, tipo, umas 14 horas pra clonar cada um. Assim, dá pra fazer um Double Lightspeed extremamente rápido. E cada vez mais vai ficando cada vez um pouquinho mais rápido, mano, a gente fazer isso. Dessa forma, mano, tá compensando e muito. A gente, tipo, tentar botar um Double Protagonist nesse Divino aqui. Então, eu vou até dar um Wiffed Drown nele aqui, ó. Eu tenho muita coisa aqui. Será? Eu não tenho muita coisa aqui, não, né? Não. Eu vou tentar tacar um Double Protagonist nele. Eu vou tentar clonar ele o máximo possível. Porque com esse evento de sorte que tá dando, tipo, tudo, evento de tempo, tudo, tá maravilhoso pra fazer isso. Ele tá dando 60 milhões, mano, já, mano. Meu Deus do céu, ele tá muito forte, velho. Então, vamos lá, mano. O que eu mais quero é o Double Protagonist. Eu não quero God, não quero Lightspeed. Eu só quero o Double Protagonist ou Monster. Monster também vai ser bem bom. Então, vamos tentar girar aqui até eu pegar um desses bagulho aí. E quando eu pegar, eu volto pra mostrar pra vocês que o bagulho vai ficar louco, velho. Mano, até vim aqui fazer uma Infinity Tower pra eu poder farmar aqui, tipo, alguns tokens, né? Porque eu tô precisando que eu tenho 40 só. E nesse tempo eu tava comprando aqui um bagulho desse aqui da poção, né, mano? Cadê a poção? A poção de tempo eu comprei 7 já, fora que eu tô usando agora. O problema é que estar aqui eu tô gastando uma já, né? Mas tá de boa. Porque eu achei até que barato dizer que você paga 349 e vem tudo isso. Então eu achei até que ok o valor, tá ligado? Meu objetivo agora é farmar token, porque eu quero muito deixar aquele meu judano com o Double Protagonist e aproveitar dessa poção pra poder farmar o máximo deles possíveis. Porque aí eu vou poder deixar o judano no nível 470. E um time full judano com 470, meu amigo, vai fazer um estrago. Por tanto tempo que eu acho que vai ser até... Mano, vai demorar muito pra eu trocar esse time, velho. Muito tempo. Acho que só compensaria pra mim trocar esse time se eventualmente essa poção continuasse no jogo. Eu não sei se é Monsterial do jogo ou não. Mas o bagulho é esse, tereado. E eu tô aqui atualmente com 93% de drop, mano. Não tem alguma coisa... Ah, tô sem um evento de drop, é verdade. E eu tô com todos os meus Double Draconic aqui em cima. O Double Draconic é tudo real, mano. Ou também tem uns dies aqui no meio perdido também, velho. Eu fiz isso porque, bom, se eu tiver um time forte Double Draconic, eu vou poder pedir para as salas já avançadas. Sem precisar trocar o time. Então eu quis fazer logo um time Double Draconic full divino, mano. Porque assim eu posso avançar muitas salas usando só meu time Double Draconic de boa. Infelizmente, na verdade, eu não tenho ainda um time full. Então eu tô dando 3% que não são Double Draconic. E chego na sala que eu mais gosto, mano. Na sala aqui de baús, velho. Eu tô pegando muito fragmento roxo agora, mano, com esse bagulho de Draconic, velho. Esse bundle vem em Super Drop, vem em Super Drop. Caraca, esse bundle é muito útil, velho. É muito OP, mano, esse bagulho. Tipo, velho, pra mim tá fazendo muito a pena comprar esse aqui, velho. Mas enfim, vamos começar a farmar aqui uns tokens, né? Pra gente poder girar passiva. Tentar pegar o Double Protagonist no Judano. Ou um Protagonist Monster também ia ser muito bom. Não sei qual opção seria melhor, um Double Protagonist ou um Protagonist com Monster. Mas agora vamos começar a farmar aqui. E quando eu começar a girar passiva aqui de novo, eu volto pra mostrar pra vocês. Ou se eu pegar passiva boa, eu volto pra mostrar pra vocês. Então vambora. Bom, parmei aqui o negócio já. E eu consegui aqui mais ou menos muito fragmento aqui aleatório. Ele roxo, pá. E eu consegui 600 tokens em 126 do roxo. Eu vou tentar girar aqui no Requiem primeiro, na verdade, né? E vamos ver se agora vai dar bom, mano. Eu tô torcendo pra que dê bons aqui, velho. Então, se eu pegar aqui finalmente a passiva, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque realmente isso aqui vai demorar um pouco, mano. Bom, depois de um tempo de girando aqui, eu não consegui pegar Double Protagonist. Mais ou menos eu peguei Monster, que é uma passiva muito boa ainda assim. O que dá pra fazer agora também é dar uma alfada aqui a muitos personagens meus. Acho que você vira aqui em Dash. Porque eu parmei muita poção... Muita poção não. Porque eu parmei muita fruta aqui, ó. E dá pra deixar até esse aqui, meu, muito bolado ali, ó. Pronto, ó. Ele tá boladão agora. Tá dando 160Y, mano. Meu Deus do céu, velho. E, mano, eu sem querer bufei um judano que não podia... Ah, mano. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Eu tenho que depois dar uma alfada nesse judano já aqui, velho. Porque eles não tão muito colaborando não, velho. Vou até trocar o nome do jeito que eu tô normal pra eu não me confundir depois. Olha que eu dou. Normal, pronto. Poxa, mas na maioria dos meus tava com Limitless. Agora tá normal, velho. Que porcaria é essa, velho? Nossa, mano. Eu tô com um, dois, três judanos, quatro, cinco judanos norm... Tipo, Limitless, velho. Meu Deus, velho. Tá, pelo menos eu tenho esse aqui. Eu posso clonar esse aqui. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Tá, meus daís aqui já tá de 460. Vou tirar todos eles da incubadora. Vou dar aqui o Equipe Best agora, né? E vamos ver como que fica a minha Equipe Best. Ó, consigo botar aqui bastante deles. Vou botar esse aqui ainda, né? Que é o 11 do negócio. E agora eu tô com 1.27X de TPC. Chegamos na marca do X, rapaziada. E agora eu vou botar outros personagens meus pra upar aqui também, né? Obviamente. Como, por exemplo, esse meu próprio judano aqui. Eu vou botar ele aqui. E vou botar outros personagens aqui também pra upar, né? Claramente. Tá, eu tenho aqui o judano. Esse aqui tá 460. Esse aqui tá 460. Cadê a 450? Esse aqui também. Esse aqui vai ter que ocupar essa incubadora. E 450 também. E agora a última incubadora. Eu acho que vai pro último aqui, né? Vai ficar sobrando um, eu não sei. Não, sobrou dois. É, sobrou um no caso, né? Porque esse aqui vai no máximo agora. E tá lá, mano. Tamo upando todos os bichos aqui ao mesmo tempo. Vou dar uma equipe aqui de tempo pra gente ver, né, mano? Nosso personagens que estão aqui de time. Deixa eu botar esse aqui e esse aqui também. Tá, por enquanto esse aqui é o nosso time de tempo que tá fazendo aqui. Tem o outro aqui que tá sendo clonado, né? Que é o Fate Demon. Ele tá sendo clonado aqui. E a gente tá com 21.56x. Só que agora tem uma porção nova, que é a Time Boost normal. A Time Boost normal vai de 21.56x pra 30x. Então ao menos é tipo 9x, basicamente. E dá pra pegar esse bagulho até que no presentinho, mano. Tipo, aqui. Dá pra pegar normal aqui, ó. A Super Boost não dá pelo vídeo. Mas eu tô com 8 Super Boost aqui. E vai ser muito bom pra gente. Mas, basicamente, rapaziada, esse aqui é o vídeo. Esse aqui é a atualização do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou.